Eu sou Thiago Botelho, preparador físico do Saúde e Desperação e conheço agora o planejamento de aulas do TAF Total, seu curso online de preparação física. Com níveis de dificuldade crescente, criamos seis meses de treino base, para você se preparar, cada mês com um objetivo que te fará evoluir nos treinos de fortalecimento e corrida. Adaptação, você iniciará os exercícios básicos que são exigidos na maioria dos TAFs, além de iniciar do zero a corrida. Resistência, melhoraremos sua capacidade aeróbica e resistência muscular. Ao final desse mês, você fará o primeiro teste. Lembre-se, esses testes são importantes para saber que nível você está, se você deve regredir um pouco ou se pode passar para a próxima fase. Técnica e ritmo. Nessa fase, o objetivo é melhorar consideravelmente sua técnica de corrida, salto, abdominal, flexão de braço e te ensinar a ritmar os exercícios, ou seja, realizá-los gastando o mínimo de energia. Na corrida, você buscará maiores distâncias percorridas. Isso é muito importante. Nesse mês, focaremos muito no treino de barra e outros que demandam explosão e velocidade. Os treinos de corrida aumentarão a intensidade e incluiremos o treino extra na areia, para melhorar mais ainda seu fortalecimento e desempenho na hora de correr. Nesse mês, você fará o segundo teste. Com ele, também saberemos se você está apto ou está apta a passar para o mês seguinte, ou você tem que regredir alguns meses até conseguir as metas dessa fase. Na performance, é hora de lapidar sua técnica de corrida, aumentar consideravelmente sua velocidade e o desempenho nas demais modalidades. Teremos também o segundo treino na areia, que vai melhorar bastante a sua força, sua resistência cardiorrespiratória e sua velocidade. A hora da verdade. Esse mês é destinado para finalizar a estratégia do seu TAF. Serão quatro semanas com simulados e treinos voltados para o dia do teste físico. Finalizaremos esse mês com o terceiro e último teste. Além dos treinos de corrida e fortalecimento, teremos aulas e treinos de natação do zero, para quem não sabe nadar, modos voltados para o shuttle run, a corrida de 50 metros, a subida de corda, o meio sugado, a flexão de braço e os abdominais exigidos em todos os concursos. Quer mais? Nós temos também a corrida guiada, que são áudios onde eu vou guiar a sua corrida para te conduzir na melhor estratégia que você vai conseguir fazer. Bônus especial com dicas da nutricionista Jorge Alencar, histórias de outros TAFs que eu trago comigo com mais de 10 anos de experiência nesse tipo de preparação física e o podcast exclusivo do Saúde e Esperação. E aí, tá esperando o quê? Garanta já sua vaga e faça parte dessa comunidade. Vença a Saúde e Esperação. Nós estamos aqui em nome da sua aprovação. E aí, tá esperando o que você vai conseguir fazer.